Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre reprodução dos seres vivos. A gente fala de reprodução, a gente está falando de perpetuação das espécies. As espécies, o cara indivíduo precisa se reproduzir para manter a sua carga genética sendo passada adiante. Se eu tenho uma espécie e que ela não tem mais condições de se reproduzir, essa espécie está fadada ao fim, fadada à extinção. Existe uma grande variedade de formas, de modalidades de reprodução. Isso é muito interessante, isso mostra como os seres vivos são diversos. Então as plantas vão ter diferentes tipos, os animais vertebrados, invertebrados vão ter diferentes modalidades, os seres micro e os unicelulares também vão ter as suas técnicas. Então, até por isso, aqui você vai encontrar aulas diversas. Aulas só sobre reprodução de animais, só sobre reprodução de vegetais. E hoje eu começo com você te dando uma introdução, um panorama geral. De quais os grandes tipos de reprodução dos seres vivos? A gente vai dividir em dois grupos. As reproduções assexuadas, então modelo de reprodução assexuada. E a reprodução sexuada. Qual é a grande diferença entre elas? Quando eu falo de assexuada, eu tenho aqui o A, um prefixo de negação. Então é uma relação de que não vai haver troca de material genético entre seres diferentes. Enquanto aqui, na reprodução sexuada, eu já garanto essa troca de material genético entre esses seres. É muito comum que essa troca seja a partir de células especializadas. Células especiais que vão conter parte do material genético do indivíduo. Então, no caso, se é um animal, aquela célula chamada de gameta, um gameta masculino, ele vai carregar todo o material genético daquele ser? Não. Ele leva a metade. Para que juntando a metade de um com a metade do outro, eu tenha, então, um ser completo. Os gametas, que é o nome genérico para células sexuais, mais conhecidos são espermatozoides, no caso dos machos animais, ou óvulos, no caso das fêmeas animais. Plantas, terão também as suas gametas? Terão nomes diferentes, mas também com a mesma proposta. Então, repare, é essencial que tenha metade do material genético em um, metade do material genético em outro. Há processos de divisão celular que vão formar esses gametas. Tá, entendi. Porém, e se eu pegar, por exemplo, uma bactéria? Bactéria? Não tem bactéria macha, não tem bactéria fêmea. Pode ser que tenha uma reprodução sexuada? Pode ser. Rolou troca de material genético? É reprodução sexuada. E qual é o grande barato? Qual é a grande graça da reprodução sexuada? O fato dela garantir a variabilidade genética. Então, assim, grave essa palavra, tatue aí no seu coração. Variabilidade genética. Em biologia a gente ama. Por quê? Quando eu falo de variabilidade genética, eu estou falando de diversidade de características entre os seres. Eu estou falando de variação. Eu tenho, então, um macho se reproduzindo com uma fêmea. Então, eu tenho um cachorrinho com uma cachorrinha. E eles vão ter ali uma linhada. Vamos supor, cinco filhotes. Esses cinco filhotes, eles não são absolutamente idênticos entre si. Você pode olhar e falar, gente, mas eles são muito parecidos. Ou, na aparência, serem iguais. Mas, geneticamente, eles são diferentes. Então, um pai, uma mãe, podem ter dez filhos. E esses dez filhos serão diferentes. Por quê? Porque rola uma variabilidade genética. E qual é a importância de se ter variabilidade genética? Ser diferente. Diversidade. Faz com que essa espécie linde melhor com as mudanças no ambiente. Pensa bem. Se todo mundo é igual. Todo mundo tem uma sensibilidade ao frio. O mundo muda, o planeta muda, começa a ficar muito frio. Todos eles que já têm uma dificuldade com o frio serão eliminados, correto? Agora, se eu tenho variabilidade, se naqueles dez ali eu tenho três que não suportam frio e vão morrer, dois que vão levar mais ou menos, os outros que têm tolerância ao frio, repare, uns serão eliminados, outros serão preservados. A espécie se manteve. Então, ter variabilidade genética, ser diferente, diferença dentro da espécie, permite lidar com os desafios, com as mudanças que o ambiente impõe. Por quê? Porque aquele que não está adaptado vai ser eliminado. Então, o mais adaptado, ele vai sobreviver. Entende, então, que a reprodução sexual, ela me garante uma variabilidade genética, isso é muito bom. Porém, há aí os seus probleminhas também. Afinal, isso vai me dar a uma demanda de mais gasto de energia para que aconteça esse tipo de reprodução. É uma reprodução que ela demora mais, que essas células, elas terão que ser produzidas. Em cada espécie, o tempo, a época da vida, em que essas células serão produzidas, vai variar também. Eu tenho o desafio de achar, então, um parceiro para se reproduzir, que isso pode envolver lutas, competições para achar esse parceiro. Então, ela é um tanto quanto desafiadora. E não podemos esquecer e dar essa ênfase. Mesmo seres unicelulares, como o caso das bactérias, que tradicionalmente faz mais reprodução assexuada do que sexuada, eles podem também fazer reprodução sexuada. Podem também ter troca de material genético. Não tem macho, não tem fêmea. Eu vou ter um doador e um receptor. Eles compartilham parte do seu material genético. Então, a receptora, ela tem agora um plus. Ela tem o material genético dela, uma parte que ela recebeu. É uma forma de reproduzir? É uma forma de reproduzir, com certeza. Mas e quando eu falo da assexuada? A, negação. Eu não tenho troca. Se eu não tenho troca, eu formo clones, seres muito iguais. Seres muito iguais podem estar sujeitos às variações do ambiente. O que afeta e leva à morte de um, leva à morte de todos. E o que é sucesso para um, vai ser sucesso para todos. Então, eu vou formar clones. Mas por que ele ainda é muito utilizado? Porque é um processo mais rápido. É um processo mais rápido, é um processo mais simples. Gasta menos energia. Eu não tenho trabalho de achar um parceiro. Em alguns ambientes, achar um parceiro é o mais difícil de tudo. Então, eu garanto ali uma reprodução efetiva. Bactérias, aí são as rainhas, os exemplares mais populares de reprodução assexuada. Uma reprodução rápida. Meia hora, já dupliquei a quantidade da população. É uma reprodução rápida. Só que quando eu falo de reprodução assexuada, tem muitos tipos. E eu quero trazer um novo quadro só para te mostrar os vários tipos de reprodução assexuada. Vamos lá? E agora, nesse quadro, a gente dá continuidade falando, então, da reprodução assexuada. Falei para você que tem vários tipos. E realmente tem. Olha que diversidade. Vamos um por um? Vamos começar, então, com a bipartição. A bipartição também é chamada de divisão binária ou de sissiparidade. Qual é a ideia? Eu tenho, então, uma célula que essa célula, ela duplica o seu material genético, as suas proteínas, e ela mesmo se divide em duas, formando, então, duas células filhas idênticas a ela. Então, divisão binária, bi de dois, eu formo duas novas células. É uma reprodução rápida, um gasto energético mais baixo, bactérias utilizam, alguns protozoários. Então, aí, os unicelulares se aproveitam bastante dessa modalidade, que é a bipartição, ou divisão binária, ou sissiparidade. Uma outra modalidade, então, é o brotamento, ou gemulação. Olha que interessante. Alguns quinidários, que é o grupo das águas vivas, fazem. Algumas esponjas, que são os animais mais simples que tem, também fazem. Qual é o esquema? Aquele indivíduo, aquele ser, ele começa a gerar um brotinho, uma cópia dele, presa ao seu próprio corpo. Esse broto, então, se desprende desse indivíduo, então, eu tenho um novo. Essa é uma hidra adulta, surgiu um broto de hidra aqui, tem, então, uma nova hidra. Hidra é um tipo de quinidário de água doce. Formei, então, uma cópia dele mesmo, um broto ou uma gêmula. Esse é o tipo de brotamento, ou gemulação. Um outro tipo, a gente vai aqui, para esse que ele não é muito comum, não, que é a divisão múltipla. Alguns protozoários fazem. Quer ver um famoso? O plasmódium. É aquele protozoário que causa malária. Qual é a jogada dele? Quando ele está em um ambiente favorável, ele começa a multiplicar os seus núcleos. Eu tenho uma célula só, que normalmente uma célula tem um núcleo. Ele começa a rolar uma multiplicação só de núcleo. Ela fica, então, uma célula polinucleada, com vários núcleozinhos. E depois, aí sim, já com os núcleos divididos lá dentro, é que ela vai se dividir, dividir esse citoplasma aqui e formar diferentes células. É uma jogada diferente, correto? Multiplicação vegetativa, se você tem plantinha em casa, se você gosta, você entende disso aqui. É aquela história da muda. Tem uma mudinha aí, ela deu uma muda. A multiplicação vegetativa é uma das formas de reprodução assexuária de planta. Onde eu tenho ou uma raiz, ou um caule. Repara aqui. Esse caule, ele foi descendo e ele, pelo contato com a terra, por estímulos hormonais, ele começa a produzir aqui novas raízes. E eu tenho uma nova planta. Então, se eu tiro essa daqui e coloco em outro lugar, eu tenho uma muda, uma cópia dessa. A multiplicação vegetativa das plantas pode ser pela raiz, pode ser pelo caule. Vê, você tira um caulezinho, começa a desenvolver uma raiz ali, bem variado. Isso aí, muita gente conhece. Esse aqui, que é a partenogênese, é muito interessante. A partenogênese é uma jogada em que a reprodução, a fêmea, ela produz um óvulo. Qual seria o normal? O normal seria um óvulo, juntar com espermatozoide e gerar um filhote, correto? Aqui não. A partenogênese, a fêmea, sozinha, tem seu filho. Ela tem um óvulo. E esse óvulo tem a capacidade de gerar um filho. Esse aqui é o legítimo filho da mãe. Na partenogênese, olha o esquema, estou te dando o exemplo da abelha. Alguns outros insetos utilizam, alguns répteis, umas cobras, uns lagartos, especialmente em cativeiro. Não é tão comum também não, mas rola. Olha só, eu tenho aqui a rainha, a abelha rainha, a que faz a reprodução ali na colmeia. Ela produz seus óvulos. Repare que apenas um óvulo, só o óvulo, ele dá origem ao zangão. Então, o zangão, ele é filho só da rainha e somente só. A gente fala que ele é um adulto haplóide. Ele é um adulto formado pela metade da carga genética da mãe dele. Esse é o zangão. No caso, então, das outras abelhas, das operárias, das rainhas, ou seja, as fêmeas do grupo, aí sim vai ser a junção do óvulo dessa rainha com o espermatozoide do zangão. Moral da história, o zangão é só filho da mãe e as abelhas são filhas de? Rainha e de zangão. Sacou a diferença? Olha que coisa, não precisa do macho naquele momento da reprodução. Esporulação, fungos fazem, sabe aquela coisa, pegou aquele pãozinho, está cheio de fungo? Aí você fala, gente, que isso? Ele liberou esporos. Eu tenho aqui a estrutura de um fungo, tem bactéria que também faz, quando o ambiente está meio tenso para ela, ela joga esporo, que é uma forma dela resistir. No caso aqui desse fungo, ele tem essa estrutura que é o esporanjo, que produz o esporo. Numa condição ambiental legal, ele libera esse esporo, esse esporo cai no chão e onde cair vai formar um novo fungo. Clone, clone, rápido, sim, eficaz, pra caramba. E a gente finaliza a nossa reprodução assexuada falando de fragmentação. Fragmentação, acho que é o sonho do ser humano, que é perder uma parte do corpo e gerá-la novamente. Olha o caso aqui das estrelas do mar, algumas planárias também fazem isso. Cortei a estrela do mar. Qual? O que você pensa? Morreu. Que nada. Uma parte, a parte que sobrou, regenera completamente e a outra parte regenera completamente também. Planária isso acontece, que é um tipo de plateuminto. Picou ele em três. Cada parte vai originar um indivíduo inteiro. Tranquilo? Finalizamos então a nossa aula de reprodução sexuada e assexuada. E ficamos por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho